Olá, mundo! Há um tempo atrás, eu te apresentei uma metodologia de aprendizagem muito interessante. É a aprendizagem baseada em desafios, ou do inglês Challenge Based Learning, o CBL. E essa é uma metodologia muito interessante porque ela traz pra gente uma forma de autoria do conhecimento. Ela deixa com que a gente seja participante e muito ativo do nosso próprio processo de aprendizagem. Ela tira o professor do centro e coloca todo mundo como aprendiz, pra que a gente possa compartilhar e cada um de nós aprender no próprio ritmo. E eu te mostrei também que a Apple lançou uma série de documentos chamado Challenge for Change, que apresenta desafios reais pra que a gente possa pensar em alguma solução que vai impactar a nossa sociedade. Já foram três desafios. O primeiro tinha a ver com justiça e igualdade racial. O segundo tinha a ver com impacto na nossa comunidade. E o terceiro, lançado agora no Dia da Terra, tem a ver com justiça ambiental. Esse material é muito interessante porque ele traz pra você um guia com todos os passos do CBL pra que você possa estruturar o seu processo. E uma diferença simples, mas eficiente, do terceiro material que foi lançado é que ele já vem com algumas sugestões de guiding questions, de activities, ele já te ajuda a pensar um pouquinho em como deve ser formatado esse processo. É importante lembrar que o CBL é um framework aberto, o que significa que a gente pode modificá-lo de acordo com a nossa necessidade, com a nossa realidade, desde que a gente observe os três pilares, documentar, refletir e compartilhar. Quando eu peguei esse material sobre justiça ambiental, eu fiquei muito empolgado. Porque é um tema muito importante e todos nós podemos fazer alguma coisa pra melhorar a situação do nosso planeta. E eu resolvi aceitar esse desafio e quero te mostrar o que eu fiz pra poder resolver e chegar numa super solução. Mas eu não fiz isso sozinho. E uma coisa que eu posso te dizer é, um grupo bem informado vai trazer uma solução maravilhosa para o seu desafio. E uma dica que eu te dou é, escolha um grupo bem diferente. Com pessoas de diversas áreas, com conhecimentos diferentes, com experiências diferentes. É assim que a gente vai conseguir chegar numa solução interessante, uma solução que pensa fora da caixa. E foi isso que eu fiz. Eu selecionei esse grupo maravilhoso, com alunos incríveis da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de diversos cursos. Esse é o primeiro passo, escolher um grupo diferente. Agora, o segundo passo. Já que o CBL é sobre documentar e compartilhar, a gente precisa pensar numa estratégia em que todos tenham acesso ao que a gente está desenvolvendo. As nossas perguntas, a nossa documentação, aos recursos. E principalmente agora, nesse momento de quarentena, a gente precisa pensar em aplicativos que vão nos ajudar de forma remota. E é aí que nós, enquanto grupo, decidimos por usar alguns aplicativos. O primeiro deles é o Zoom, para a gente poder fazer algumas conferências e cada um compartilhar em tempo real o que está aprendendo. As discussões ficam um pouco mais ricas quando a gente está cara a cara conversando e discutindo em tempo real. Nós resolvemos utilizar o Notion como o principal aplicativo para registrar o nosso progresso. E ali nós criamos uma estrutura que respeita a base do framework. Então nós criamos passos ali para o Engage, o Investigate e o Act. Todo mundo tem acesso ao documento, todo mundo pode editar. Não existe uma formatação base. Uma dica que eu te dou, se você é professor ou aluno, se você utilizar o seu e-mail institucional, você tem acesso à conta pró gratuita do Notion. E aí nós pensamos em uma solução que seria uma galeria para expor materiais, expor as obras de artistas que utilizam materiais reciclados. Assim a gente vai dar visibilidade para o trabalho desse artista e vamos valorizar o fato dele usar esse material sustentável. Essa é a nossa principal solução. Foi o que a gente conseguiu pensar de uma forma bem interessante. Agora, como que a gente pode fazer disso uma realidade? Existem várias possíveis soluções dentro dessa ideia. A gente optou por começar a desenvolver essa solução com um website que seja adaptado para mobile através do CSS. Então qualquer um pode experimentar essa galeria virtual em qualquer dispositivo, mas ele ainda não é nativo para um sistema operacional móvel. Mais para frente, a gente pretende implementar um aplicativo para iOS, outro para Android, para que ele aproveite ao máximo as características de cada sistema operacional. E a gente ainda quer criar algumas outras campanhas através de um playground book, campanhas na internet, páginas que façam com que essa galeria ganhe visibilidade. Então veja que no Act nós determinamos a nossa solução e como nós vamos implementá-la. Esse foi um processo muito interessante porque nos ajudou a consolidar a ideia de usar o CBL como processo de aprendizagem. Ele nos ajudou a pensar numa solução que pode ser muito útil para a sociedade, que pode mostrar o trabalho de vários artistas. Nós conhecemos artistas incríveis, inclusive pessoas em suas próprias casas, criando algo ali, algo artesanal, que também pode apresentar na nossa galeria. Nós vamos valorizar aquelas pessoas que estão contribuindo para a sustentabilidade. E essa foi a nossa solução, esse foi o nosso processo. Um passo muito importante do CBL é a reflexão. Não se esqueça de refletir. Olha só o que a galera falou desse processo. Oi, galera! Eu sou a Thalita. Eu também fiz parte desse projeto tão legal. Se você já teve a oportunidade de dar uma olhada, a gente pensou em ações positivas e intencionais para cooperar com a natureza. E o bem-estar das pessoas por estar em um lugar com meio ambiente presente, como eu tenho aqui, que é um privilégio muito grande que eu tenho. Dessa proximidade do acuro, de árvore faz toda a diferença. E no Challenge eu pensei justamente nisso, como muita gente não tem, como muita gente está muito longe de tudo isso o tempo inteiro. E confesso falta. Eu acho que o mais bacana foi que todos nós tínhamos um bom estímulo, todos nós tínhamos bons recursos e caminhávamos para setores e para lugares muito interessantes na sustentabilidade. E eu também coloco uma reflexão aqui para todos, porque imagina se a gente tiver uma situação parecida com a pandemia, mas para mudança de clima, esse pensamento vem desde o começo da pandemia. Se a gente está demorando quase dois anos para poder nem controlar, mas poder amenizar a situação da pandemia, eu fico imaginando como é que a gente reagiria se a gente tivesse mudanças climáticas muito fortes. Então, conhecer o tema foi uma coisa que é o que o Challenge propõe e que faz com que a gente desenvolva aquele Challenge de uma maneira mais segura, enfim, num caminho mais interessante e com um aprendizado muito mais significativo. Bom, nesse Challenge eu aprendi duas principais coisas. A primeira relacionada ao tema foi que para a gente proteger o meio ambiente a gente não precisa ter muito dinheiro ou participar de uma empresa grande. A gente só precisa ser engajado. Então, para isso, a gente precisa ser um consumidor consciente. E a segunda coisa que eu aprendi e foi muito importante foi o trabalho em equipe, principalmente na comunicação. Nesse mundo que a gente vive, né? Se a gente não se comunicasse direito, nada ia ser feito. Então, com a comunicação que a gente teve, uma comunicação muito boa, a gente fez com que o outro integrante da equipe soubesse como a gente se sente sobre o projeto. Um dos pontos fortes que nós conseguimos trabalhar foi o complemento de ideias. Quando uma pessoa trazia uma ideia, não só a ideia era trabalhada por essa mesma pessoa, como outros membros do grupo também conseguiam incrementar essa ideia, trazer pontos positivos dela, pontos que poderiam melhorar e coisas que poderiam ser acrescentadas, trabalhando muito num feedback construtivo. Gostei muito de ter participado, ainda mais por ter essa experiência de trabalhar com outras pessoas que não são da minha área. Eu estou estudando design e artes visuais. Eu trabalhei com pessoal de TI, de direito, de publicidade. E isso foi muito legal. Eu criei uma admiração enorme pelos meus colegas, pelo que eu podia aprender com eles e a forma que eles também estão dispostos a aprender comigo. Esse challenge me ensinou coisas muito legais. Não só como é possível a gente ajudar o meio ambiente por meio de ações, que não exige que a gente seja um experto em um assunto, mas que tenhamos boa vontade simplesmente para tentar compreender o cenário atual e mudar, de alguma forma, a realidade. Eu acho que a solução consegue resolver o nosso problema, até porque senão não seria uma solução, mas ela abrange bastante coisa e ela consegue ser ainda eficiente. Eu acho isso incrível. É isso que eu tenho para falar. Eu espero que o CID se torne realidade um dia. Ia ser muito legal ver isso. Com certeza foi um tempo de muito aprendizado para nós e foi muito interessante. E eu quero estender esse desafio para você. Eu estou deixando o link na descrição do material do Challenge for Change para que você possa pensar em soluções para o nosso problema ambiental, que é um problema de todos. Foque na sua comunidade. Vamos ver o que você tem a oferecer. E não se esqueça, se inscreve aqui no canal. Se você gostou do vídeo, dá um like e compartilhe com outros colegas para que você possa espalhar a nossa ideia e fazer parte da nossa tribo. Eu te vejo num próximo vídeo. Tchau! Tchau!